Ô Dandam, vamos ver se o Zap e o Bebê ainda tá lá em cima? Ele deu o maior susto na gente, você lembra? Ô Jay, bora lá ver se o Zap e o Bebê ainda tá lá? Vamos. E eu esqueci, eu coloquei os cachorrinhos lá de novo, e agora? Vamos lá ver. A gente tá chorando aqui. A gente tá chorando, acho que tem alguma coisa lá, porque eles estão aqui, ó. Gente, olha, eu acho que o Zap e o Bebê voltou. Olha os cachorrinhos, tá tudo aqui de novo. Gente. Pergunta aí, Liss Dandam, se o Zap e o Bebê tá lá em cima. Olha, ela tá chorando. A riqueza, gente. Ah, vamos lá ver então. Gente, os cachorrinhos estão latindo muito. Olha, olha. Gente, eu achei que eu... Daniel, vem cá, vem cá, não vai sozinho. Não vai sozinho não, por favor. Por favor. Olha lá. Não sei não, não sei se... Ai, o que será? Fecha o portão. Fecha o portão. Gente, fechou a chave. Fechou a chave, gente. Nós vamos entrar lá agora. A ver se o Zap e o Bebê tá lá, gente. Acompanha a gente aí, gente. Nossa. Vou abrir o portão aqui agora, gente. Você acha que o Zap e o Bebê tá lá? Daniel, você acha que o Zap e o Bebê tá lá? Eu quero chutar. Vamos, gente. Oh, Jennifer, olha aqui. Vamos lá ver perto da casinha. Vamos, Daniel. Eu tô com medo. Eu também tô com medo, gente. Eu também tô com medo. Mas vamos embora. Nós temos que ir. Vamos defender os cachorrinhos. Vamos, vamos. Vamos lá ver. Ele tá ali na casinha. Não tava? Tem alguma coisa? Será que tem alguma coisa ali? Ai, eu tô com medo também, gente. Tô com muito medo. Vou chegar só um pouco mais perto. Não, 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 não. Não, não, não. E se a gente estiver lá ainda. E se a gente estiver lá ainda. Gente, eu também morri do coração. Foi mesmo. Nossa, eu saí gritando. E você, Daniel? Você assustou com o Zap e o Bebê? Gente, então tá, gente. Você sai correndo com o Daniel. Tá assustado, gente. Sai correndo com o Daniel. Não vai. Não vamos não, né? Você acha melhor que não, né? É, daqui a pouco a gente vai. Vamos conversar um pouquinho, gente. Vamos conversar um pouco aqui, gente. Eles não pedem para respirar. Vou pegá-los agora. Assustei eles. Vambora, vambora, vambora. Eu vou ficar aqui não, gente. Vambora, vambora, vambora. Vou bater o portão. Vambora, vambora. Vambora o Zap, Bebê. Fala, Daniel. Fala, Daniel. Fica aqui na rua, não. Zap, Bebê. Zap, Bebê. Vai pro portão, Daniel. Vai. 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 Vambora, vambora. Daniel, vambora. Gente, você viu o Zap? Meu Deus doce, senhor. Corre, corre, corre. Corre, vem. Vem, vem, vem. Vem. Ai, meu coração vai disparar, gente. Ai, gente. Corre, corre. Meu Deus, gente. Não quero bater na porta. Você viu, gente? Eu vi. Ai, meu coração. Tá pegando o coração, você viu? Deixa eu ver o seu coração. Olha o meu olho. Nossa. Zap, Bebê. Zap, Bebê. Ele me sustou, ele me pegou por trás. Daniel. Você viu? Eu saí quebrando. Ele me sustou, ele pegou nas minhas costas. Ai. Nossa, meu Deus. Onde você tava aqui, Elis? Eu não vi você. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Sabe aquela parte, né? Eu pulei ali. Ah, você pula. Vou.